oi tudo bem espero te encontrar muito bem oi quero fazer este vídeo porque ultimamente não sei se é por causa das coisas que estão acontecendo ou porque todos nós nos tornamos um pouco exigentes mas eu encontro cada vez mais pessoas que reclamam de tudo e aí se me deixa com raiva bem, não com raiva na verdade eu me coloco no lugar deles e os compreendo quer dizer, se eu parar de pensar no que se eu parar para pensar no que está aparentemente sim, eu falei aparentemente está acontecendo lá fora bem, como eles não podem reclamar? mas isso me deixa com um pouco de raiva porque eu sei quão poderosos nós somos e eu sei que se ao invés de reclamar e focar no que nos falta ou no que não funciona para nós o que não trabalha para nós nos focássemos no que temos que é bom que seria o que criaríamos na nossa vida e nada mais do que estamos ao final estamos criando nada mais do que do que não gostamos e do que estamos reclamando o tempo todo é isso que estamos a criar porque somos muito poderosos e vamos lá e se ao invés de reclamar e protestar por exemplo que o dólar sumiu ou os impostos e tudo mais subiram ou porque esse ou aquele desejaram ou fizeram isso ou aquilo se você começasse a parar de julgar o que acontece e começasse a criar o que você quer outro galo cantaria para todos nós porque quando você reclama você não reclama só para você e não só incomoda na sua vida não quando você reclama fica em contato com todas aquelas pessoas que estão reclamando na consciência coletiva e isso vai ser agrandando isso vai ser multiplicando então 10 pessoas reclamando botando lenha na fogueira depois 100 depois depois mil e finalmente vamos lá todos reclamando da mesma coisa e dando poder e força a que? aquilo que não que não queremos para nós porque as palavras e o pensamento criam você sabe isso? verdade? verdade? e por isso que os verdadeiros sábios mal falam mas parece que não percebemos e que há cada vez mais pessoas reclamando em todos os lugares eu os amo do mesmo jeito mas prefiro que eles não reclamem tanto para ser honesta eu vou começar comigo mesma tá? estou muito muito ciente de que as palavras e os pensamentos criam como eu já falei antes então penso positivamente e quando não consigo vou repetir a sequência um oito 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 nove quatro oito para virar esse pensamento e transformarlo vou deixar aqui arriba ou aqui aqui acima desculpa ou aqui embaixo este vídeo para que você saiba como utilizar essa sequência mas é preciso virar esse pensamento e transformá-lo e se me vejo criticando ou julgando algo ou alguém digo para mim mesma fique parada você sabe se você fosse ele ou ela o que você teria feito naquelas circunstâncias não não sabe porque você não é ele ou ela então zapateiro seus zapatos e pare de julgar resumindo temos que parar de reclamar ser mais amigáveis não para gostar de nós mas para nos colocarmos no lugar do outro e aceitar que cada um faça as coisas cada um faça as coisas da melhor maneira que sabe e que pode como que tem então vamos lá comece por se observar parar a reclamação quando sentir que ela está surgindo seja grato para contra atacar e use a sequência que deixou você aqui para ser mais solidário o que está faltando para todos nós é solidariedade faça por você por eu e pela macro salvação lembre-se que temos que fortalecer na consciência coletiva coisas mais positivas e boas e por fim se você gostou do vídeo já sabe curta partilhe e deixe um comentário agradável que ajuda a gente a ser mais vista e aproveitar tudo o que eu ensino talvez assim não tenha tanta reclamação até a próxima semana deixo vos com a sequência da simpatia e por aqui e por aqui o vídeo para a sequência do pensamento positivo tchau até já a gente se vê tchau 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 tchau